Vamos de vampeta na história? Gente, quando fala que é pensão, quando você fala assim pensão, parece que é uma criança de 2, 3 anos. É uma menina de 23 anos e outra de 21. Que já dá pra caralho, já namora, já mora junto. Tá tomando o cu, porra. Não, porque quando fala assim pensão, porra, eu vou pensar que quando você fala de pensão, parece que é uma criancinha que você nunca deu nada. E, porra, tá no leite, tá no sei o quê. Porra, 23 anos e 21... É, tem umas 23 e 21 anos. Ah, o dia que... E um ano me falou, pai, você... O dia que, ah, o dia que é no aniversário da sua filha lá, que ela vai contar pra você o que ela tinha feito. Ah, eu falei, pô, 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 eu falei, você é meu melhor amigo. Falei, obrigado, eu falei, acabei de dar pra aquele moleque pra ontem, falei, sou seu melhor amigo, mas não me conta porra nenhuma. Você é meu melhor amigo, pai. Dê pro mundo, dê pro mundo, mas não me conte. Então, você tem que pagar a escola e tem que pagar a pensão. Eu nunca vi um cara pagar a pensão e tem que pagar a escola. E se você paga a escola, você não paga a pensão. Pegou, foi viajar, foi viajar e já saiu. Não, não, há dívida mesmo. Há uma dívida mesmo, eu não vou processar, há dívida mesmo. E isso aí não impede nada em minha vida. Essa dívida vai ser paga a qualquer momento, que não é minha. Mas pra eu entrar nessa porra aí, eu vou ter que foder minhas filhas. Então, vai acabar eu pagando. Porque eu pago a pensão, eu pago a escola. Eu pago a pensão, eu pago tudo. É se fosse alguma coisa assim. E, gente, quando fala que é pensão, quando você fala assim pensão, parece que alguma criança de 2, 3 anos é uma menina de 23 anos e outra de 21. Que já dá pra caralho, já namora, já mora junto. Vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu, porra. Esse é o Vampeta, cara. Mano, o Vampeta paga a pensão pras filhas de 21 e 23 anos, cara. Que isso, Vampeta? Porra, velho. Não, porque quando fala assim pensão, porra, o Vampeta tá com a escola de pensão, parece que é uma criancinha que você nunca deu nada, que, porra, tá no leite, tá no sei o quê. Porra, 23 anos e 21. É, então, nós 23 e 21 anos. Ah, o dia que... E um ano me falou, pode ser você... O dia que, ah, o dia que, no aniversário da sua filha lá, que ela foi contar pra você o que ela tinha feito. Ah, eu falei, pô, 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 você foi meu amigo. Eu falei, obrigado, eu falei, acabei de dar pra aquele moleque pra ontem. Eu falei, sou seu melhor amigo, mas não me conta porra nenhuma. Você é meu melhor amigo, pai. Dê pra ele mundo, mas não me conte. Mentira. O que ela falou? Ela falou, pai, dê pra aquele ali outro, na cama da mamãe. Eu digo, a única coisa bosta que foi na cama da mamãe. Meu Deus! Eu olhava pro moleque, o moleque falava assim, aí, tio, eu digo, tio, né? Você trouxe o pau na minha filha, olha que eu sou tio, né? Eu falo assim, ó. Dê pra minhas filhas, ó, aqui, ó, tudo que eu falo, eu saí de tudo que eu sou lugar. Dê a vontade, se divirta, o mundo tá aí pra dar mesmo. Ante de Cristo, todo mundo já dava. Pós Cristo, então, piorou. Mas não me conte, pelo amor de Deus. Essa modernidade não tem ou não ainda. A modernidade é saber que vai dar, tá, mas não me conta, pai. Eu vou olhar pro moleque, pô, e os moleques sabem de quem é filha. Meu Deus! É, filha do Vampeta, vamos atropelar, caramba. Mano, eu não acho isso justo não, gente. Vocês acham justo? Sério. Acham que é justo? Uma mulher? Mulher. Uma mulher, cara, 23 anos. Uma outra de 21. Receber pensão do pai? Cara, o Vampeta, ele paga 50 mil de pensão, cara. Mano, sua filha já tá casada, já dá pra caralho, como é que ele falou. E você não paga, não paga pouco não, cara. Não é que você tá dando um suporte ali, não. É 50 mil de pensão. A conta não fecha, velho. A conta não fecha. Eu tô do lado do Vampeta nessa, cara. Eu tô do lado do Vampeta. De verdade, velho. Elas não vão casar nunca pra não perder pensão? Cara, mas a pensão tem que ser até uma determinada idade. Pronto, acabou, cara. Ah, que história é essa? Tô mal, porra. Trabalha, filha. Todo mundo trabalha. O cara viveu na farra a vida inteira, tem que, no mínimo, sustentar a filha. Porra, mas é 50 mil, cara, por mês. E elas já têm 23 e outras 21 anos. Cara, não dá, mano. A conta não fecha. Mano, o Vampeta foi um dos caras que mais pegou mulher, velho. Do futebol, segundo ele. Porque ele trabalhava, hein? Ele é pra cima, não perdeu oportunidade, não. O Vampeta teve um imóvel dele penhorado, que era um prédio, que era no caminho do tatuapé pra cá, cara. Ele tinha um apartamento no valor de mais de 800 mil, foi penhorado e ele vendeu, tipo, por 550 pra pagar dívida de pensão. E aí ele pagou. Ah, perdeu um apartamento. Aí a filha tá lá, dando pra caralho e ele pagando pensão, velho. Essa é a situação do Vampeta, mano. Essa é a situação do Vampeta. Não tem muito o que fazer. Aí você vê aqui nos comentários, Vamp é sincera demais, a sociedade não tá preparada pra isso. Menina de 21 e 23 tem que trabalhar. Tá pagando pensão até pro cara que tá traçando a filha dele. Pois é, cara. Tá pagando pensão até pro cara que tá traçando a filha dele. É isso mesmo. Já tá dando pra caralho e querendo pensão. Dando pra caralho e querendo pensão. Vampeta, fala os valores da pensão. Pelo que eu vi, é coisa de 20 mil pra uma e 10 mil pra outra. Ainda assim, a beleza é rara. A beleza rara teve coragem de convocar uma reportagem da Record para denunciar que mensalidades da escola estariam atrasadas. Puta merda. É isso. Ai. Se o mundo tivesse a autoestima do Vampeta, tudo seria melhor. Pois é, cara. Vampeta, tamo junto, hein? Você é monstro, cara. Se você assistiu até aqui, é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube.